Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Days Gone, paramos aqui numa transição que era, acho que era, esqueci-me do nome dele, é pá, nem interessa o nome agora, que é adulto pequenino, mudou agora para adulto, e parece que temos numa cadeia, e estamos a andar à bolha, e é isso, vamos continuar, espero que vocês gostem do vídeo, Deixem um like, se inscrevam, e bora la, toma na boca, ai ai ai, é pá, gostei do sistema daqui da luta, é lá, senti-me-me, ai senti-me-me, olá, é esta rir manhão, careca, caca bro, toma, toma, Ai, cabrón, largou, toma, 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 toma manhão, vou levar porrada que um menunco, calma, 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 É? Eu preciso saber esquivar Vai, vai, vai Ai, estou levando um moito empurrado Bato nele E o gajo até sai fumaça da brisa Ai, toma Que bonitinho bela Toma na boca Au Lama não Toma Correca Toma na boca Desgraçado Toma Não estávamos a lutar Então, verdade menorca Vou matar Liga-me quando tiveres A altura para andar na montanha russa Agora que estava a ficar bom Eu estava esperando aqui Agora que estava a ficar bom Olha lá Isto está a ficar interessante É que os gajos me fazem isto É muito bonita Quanto tempo é que eu vou ficar aqui dentro Quanto tempo é que eu vou ficar aqui dentro E onde está a sanita Estás olhar para ela Diverte-te Claro, solitária Graças Lixo De pé De pé De pé? Dois Lugar infernal Bora Adia Misturado No lugar No lugar certo E a humildade Ah quer dizer aqui ele é gringo O público Então, a ver Abre a geja Aonde o llevas? É uma surpresa Diviértete Eu falo um pouco espanhol, sabes? Espera, o que é que dizes? Descubrir, não tarde Te l'adverti, não o ouviste? O que está mirando? Nada amigo, nada Atrás, deste me encargo Bem Tinha de ajudar, não? Tinha de tentar Calma, e a virar? Se queres me levar para o esgoto Olá Pois isto não é nada manhoso Isto não parece ser o escritório do diretor da prisão Vira à esquerda Estou aí Aqui sim, estamos juntos O problema é... Qual é a... O que é? Vamos lá Muito bem O guarda só o senhor Mas vai ser um pouco Quero uma parte Parte? O que quer que encontres ali em cima? Quero uma parte Então Vargas, o acordo incluía ajudares a entrar e a sair e era só Só? Só a arriscar a vida por vocês Sim, e o Rafe paga-te muito dinheiro pelo teu trabalho Sim Mas não o suficiente Disseram-te para não abrir isso? Sim, também me disseram para não aceitar subornos Para não trazer ninguém aqui E para não bater nos meus presos Mas cá estamos Mas tem cuidado com isso, tenho 300 anos Eu fiz parte da tradução do Capitão Henry Avery Sabes quem é? Ele era um pirata O pirata que realizou o maior assalto da história E não foi apanhado Andei a ler Mais de 400 milhões de dólares em ouro e joia Tudo isto num único navio Ouro e joia O Gendray Sim Sim, eu conheço a história Vai direto ao assunto Aham, eu ocupo a cela no ponto mais alto da prisão espanhola Aqui Espero que um dia encontres o caminho até este lugar infernal Que carregues a minha cruz Que carregues a minha cruz E descubras as riquezas do paraíso O quê? O que é que queres? As riquezas do paraíso As riquezas do paraíso Aham, que queres dizer que eles Não foram presos Os pagaram para estares Os metem lá dentro para eles ir a investigar isso Por favor Agora? Como é que chegas lá acima? Vou subir A não ser que queiras ser tu a fazê-lo já que queres uma parte Não partas o pescoço Já, o plano é esse Está descansado aqui na porta Ei, trouxeste o que eu te pedi? Sim, está escondido ali debaixo da mesa de trabalho ao pé dos cachotes Ótimo, obrigado Por onde? Vamos lá Olá um poço Mas agora deixamos lá basta Isto aqui é na parte do pescoço Olá Está bem O que é que temos aqui? Olá O que é isto? Navalha Ninja Uou Cadeado antigo Chava Chava Sei lá o que Ai ai Tinteiro de viagem com tampa O que é que Eu ia encontrar Nas viagens dele A sítios sei lá Vamos continuar Encontramos aquele sapo manhuz Este é um sapo Isto é um sapo? Nem se isto é um sapo Hum interessante isto Isto é um sapo Pendente de gato Vamo embora Sobe Vamo embora Vamo embora Bingo Agora vamos lá Vamos agora Como é que eu passo para lá? Aqui foi onde eu subi Ok, empurra isso para lá Ok, empurra isso para lá Empurra bem Vamos lá Ah, sujei na tua Limpinha Vamos lá agora Mais alto Epa Primeira vez de encaixar a corda ali Que já No ultimo episodio aprendi a fazer isso Tipo a Tarazã, sabes? Isto é que é um Tarazã Um macaco Tem qualidade no macaco Tem aqui Tem qualidade demais Bora Espera Caraças o mar Deixa eu ficar aqui até Olha-me esta paisagem Olha-me isto Trai e vai 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 Ai filho Isto está mesmo no sitio bom Estão mesmo bem Inverte o lado Sai a caio daqui É morte na certa É vala Boa Que interessante Aqui dá para pegar? O cara Segura-se Agora temos um bocadinho mais seguro Do que estávamos antes Isto é Isto é um macaco autentico Estou um bocadinho mal Agarra-te filho Espera só Tem que contar isto ao Sam Sam é o irmão dele Se não me engano Este é o Não me lembro do nome dele O irmão dele é o Sam E já Quando ele era pequeno A gente fez o nome No fundo atrás Se quiser Se quiser ver Se quiser ver Vão ao vídeo Anterior O primeiro vídeo O vídeo está muito bom Não É Não Não tem que ser Não tem que ser Aqui para cima Aqui Aqui é a porta certa Desculpem lá Ah Faltei Mano mas que bista do caraça É aqui Opa, calma aí Garra-te É só subir À espera de serem enfocados Mas realmente é verdade, tens razão Vamos entrar já aqui ou se vamos mais um bocadinho Parabéns Eu não queria logo entrar mas pronto 18 de setembro de 1626 Esta tarde enforquei o primeiro membro da tripulação do capitão Envery Perante os olhos dos seus correligionários Um ato gratuito Talvez mas um ato que instilou E intilou nos seus corações Medo do que estava por vir Um visto a homens que restam na torre Os miseráveis piratas atiraram-se aos meus pés Imploraram misericórdia E espero um dia poder ouvir tais apelos dos seus arquivos capitão 20 de setembro de 1896 Esta manhã enquanto enforcava o rastro dos piratas Uma alma foi usada O suficiente para me oferecer um soborno Enquanto o capuz lhe era colocado mais promessas vagas de um vasto tesouro Perguntei-lhe onde se poderia encontrar a sua horda E tirar-lhe o chão por baixo dos pés Enquanto ele respondia Não tenho paciência nenhuma para falsidades de piratas Espera dá para ler ainda a parte Será que tem parte de trás Vou dar a zoom Lávar um parte de tu Não lavas as mãos de espaço Deves cheirar Rejá-lo Apenas Quer evitar Fazer Mas해야 de alpha Não vale Há detail O Total Video O que é que é isso? Acho que não era bem para a gente vir aqui ainda Acho que não é aqui a cela mais alta Puxa Uma, arrebentei com essa porcaria toda Para cima Mais Agora é para por ali a corda Será que está para a gente meter aqui? Não, tenho que subir lá acima Vou subir lá abaixo A ver se eu tenho aqui uma nada Não Bora Vamos lá para cima que para a frente é caminho Então Zé Então Zé Agarra-te Zé Zé agarra-te Está a perceber como é que a situação funciona Agora estás Prende a corda Agora a gente Pula Ih 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 Ok não vou mentir Isto é mesmo difícil Isto é divertido demais Tipo Estás Olha lá ali é a mesma cadeia Eu podia agarrar minhas pernas Isto é uma ilha querendo ou não isto é uma ilha Agarrar minhas pernas e Dá o vapo Ai Zé Também podia fazer era dizer que não tinha encontrado porra nenhuma Agora Opa Isto também não Não faças isto pa Aí tu se é minha gostar Se é minha Se é minha Se é minha É aqui? Chegamos Isto é uma suite master Opa Por onde começar mesmo Porta fechadinha Opa 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 Espera lá Vou ir para cá Qualquer coisa parecida na carta Que sola Agora virá Perfeitinho Ok Tenho um símbolo do zodiaco Sagitário E o signo Do escorpião É isso mesmo É só encontrar esse símbolo na parede É só encontrar esse símbolo na parede Espera deixa eu ver a carta outra vez É a seta A seta é uns É um x contra x em cima E o m E o m Jogando para os rodinhos Não é aquele Nem é aquele Onde é que está o m É o 3 O 2 Ou então O x Experimentar x e outro x Já está para mexer nas peças X E outro x Onde está E ali x Onde é que tu estás amiguinho Onde é que tu está Onde é que tu está amiguinho Onde é que tu está amiguinho Acho que é este aqui Vamos ver este debaixo Não é isto Não Então É este aqui É isso Encontramos O que é isso? Passas a mão e fica limpinho Parece o que eu estive ali dentro Membros top Top mesmo Interessante O que é isso? É mesmo isso Vamos embora O que é importante Vamos lá Vou para lá abaixo E os gachos subiam aqui mesmo na escalada Isto não é brincadeira É acho que é melhor Vamos lá Vamos lá Você vai Agora deixa eu pensar o que é que tu vais fazer Vou largar Largar Larga Olá Uuuuuh Quase Bora Chegamos Gostei muito da roupa desta cadeira Achei interessante Chegamos no mesmo sitio Vai para lá E joga isto aqui Opa Mais uma vez Vai Ah Quero ver o Ray fazer isto Quase 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 Quero parar a bala O que é isto agora 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 Esquece Vá Fini Olha o Vargas Quero uma % Quero uma parte Eu dou a parte Eu dou a parte Ah Cadê aquilo ali dentro Ele já tem que pôr esgotes lá por baixo e vem para cá Isto era cadê antigamente A escadinha aqui se calhar só Digo eu Por que é isto agora Por que é que ele não entrou logo por aqui Ah Ele queria se armar não Agora Para ali Para ali Arra de caraças Ai que susto Dá para ir por ali ou não Eu também por aqui Ah porra Não 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 Toma Consegui O que é que está acontecendo Uh Estas pedrinhas parece que tem meio maquia a caia Vambora a seguir Sim já gosto demais Esta presada acho que é muito menos Não é muito protegida Por que O que é que acontece O que é que acontece Está ali na torre. Não tem um outro. Parece um macaque a escalar as coisas E acho um mercado estranho Por isso é mal vista Olha o Varguinhas Olha o Varguinhas É o Varguinhas O que encontraste? Nada Então Não havia lá nada Se há alguma pistola escondida não dê por ela Certeza? Procuraste no sítio certo? Mas se calhar escapou-me alguma coisa na carta Pode ter havido outra torre que tenha ruído há séculos Pois Existem mapas deste sítio Tipo uma planta Talvez há um monte de pastas velhas Talvez há um monte de pastas velhas Ok boa boa Investiga-se e vê o que consegues descobrir Entretanto eu falo com o Sam Ele é o nosso perito em Avery Talvez ele consiga perceber esta confusão toda Talvez ele consiga perceber esta confusão toda Certo é um fogo nas pastas Vira-se em casa Aqui estou Ah Mas agora Posso estar na minha consciência Quando acabar de falar com ele Vem ter comigo Está bem Ok Claro Gringo, se você lutar mais alguma vez, vai para a solitária Eeeh, luta por cigarros Para, tu é sério Porra, eles deram-te mesmo a sério, estás bem? É, é apenas mais um dia de trabalho Anda Ei, oh, não me vais manter em suspense, pois não? Tu tinhas razão Não, nós tínhamos razão Agora só temos de encontrar o Rafe Ah, o Rafe Não, 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 comece, por favor Oh, Vala Como disseste, nós conseguimos Eu e tu E agora é que aparece este ricaço de merda? Quanto tempo andámos a tentar entrar? Ah Tínhamos alguns contactos Não tínhamos nada, ok? Nenhum Quer gostes ou não Sem Rafe Sem Vargas Não teríamos entrado Falando no Vargas Temos um problema Que tipo de problema? Deixou-te entrar na prisão antiga? Sim, sim, deixou E vai? Depois de ler a carta Oh Hum Então e o que é que ele sabe? O suficiente para querer a minha parte Merda Grafe Se mais alguém descobrir isto Hum Eu trato disto com o Vargas Não te preocupes Por agora Vamos tratar de assuntos mais importantes Ok Quer dizer que o Vargas será um parque Privado? É Agora privadinho Vamos lá Muito bem, estamos sozinhos Ok, então O que é que temos? Diga aí Quer dizer? É o que tinha que dizer, não é? Ei Posso? Tenho cuidado, ok? Madeira, com embutidos em ouro e prata Muito bem feito Está louca Por que é que um dos homens do Évery teria tanto trabalho para esconder um crucifixo barato? Não é um crucifixo Tecnicamente um crucifixo é a representação de Jesus E não é Jesus Hum, tens razão Não tem coroa de espinhos, não está pregado à cruz Bem, se não é Jesus então Leia a inscrição Hum Digna factis recipimus Recebemos 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 a recompensa de vida das nossas obras Certo Olhem só Há benefícios em crescer no orfanato católico É o São Dimas Sim, o ladrão penitente Mas qual é a ligação? São Dimas Pessoal, vamos partir do princípio que eu nunca fui à catequese? Ok Durante a crucificação Jesus é colocado entre dois ladrões Ok? Um deles ridicularizou Jesus Mas o outro, este tipo Foi penitente Ele aceitou o seu castigo com humildade E Jesus levou-o para o paraíso? Um ladrão penitente? Já Foi Tu já descobriste Existe uma catedral de São Dimas Na Escócia E o Avery foi visto pela ultima vez na Escócia Não pode ser uma coincidência Não A vez na Escócia Sabem eu tive dúvidas em relação a vocês mas Vamos ter covargas para sairmos daqui Vamos embora Olá tudo bem amigos Deixe-me adivinhar foi este o tipo com quem implicaste Ah Não sabia que ele tinha Ainda diz Que eu tinha terminado Olha Já nos ganaste Ok? Muito tarde para falar Não sai Filho Não sai Filho 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 Toma 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 porrada Oh cabrão Oh Toma Toma Isso Isso Toma Leve Ah cabrão Leve Toma Boa Sam Olha ai Também Olha ai Quer dizer, perdeste no outro lado e agora queres perder aqui também Toma Toma Olha ai Olha ai Olha ai Morre, desgraçado Toma Ai, pau Toma 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 Podemos ir buscar Vamos levar bastante Esperaste o teu tempo, quase morremos future Vargas Serio Eu não encontrei nada Deve ser no trattor Então? O que posso dizer? Tive uma educação cristã. Ando sempre com uma. Piadinha. Não vale nada, ok? Achas que sou idiota? Ok, queres renegociar na boa. Não hajas como um bandido do terceiro mundo. Agora guarda a arma. Obrigado. Estamos dispostos a dar-te... 10%. Agora quer mais de 50. Nós é que fazemos o trabalho quase todo. 20. E nunca o encontrarás sem nós. 25. Partes e béis. 25. É pá, não parece. Eu queria tudo para nós. Consigo viver com isso. Sim, claro. 400 milhões é fácil dividir por 4. 400 milhões. Parece que temos um acordo. Sim, temos um acordo. Merda. Muito bem. E se me voltares a enganar... Como? O que é? O que é que estamos a fazer? Estamos a seguir o plano... Isto fazia parte do plano! Ah, isso fazia parte do plano Ah, podia ter avisado, não é? Este episódio vai ser um pouco mais longo Vamos Acho que é mais longo para o primeiro episódio Mas Vamos para fugir daqui Vamos Deve ser aí quase uma hora o primeiro episódio Opa! Ai, levei Não, 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 não Esperem por aqui, vá, vá Oh, direto e iguais então Abra essa boca Nossa porra Ih, espera por aí Vai, vamos lá Opa! 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 Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vai e pula, mano Opa! Uuuu! Olha, tem um! Caraca, será? Ora estou sozinho Auuu! Oh mano, sério Ok Morre! Isso Vamos lá Vamos lá ver se Vamos lá ver se Vamos lá ver se Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa! Eles estão por todo lado Nós ficamos bem 2 Ok Parece livre Espartam este ciclo parece um labirinto É como se não quisessem deixar eles ir Merda Guarda Uuuu! Vamos lá Hum Vamos lá Opa! Opa! É Era Esfu Opa! Opa! Claro! Olha PerdILY Olá Great C Jam Le wind Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Espera aqui, polícia, tem que levantar um pouquinho, tá bem? Ok, macho Vai, vai, vai Pula, pula, vai, vai Vai, vai, vai Anda Não, não, por amor de Deus, não faço isso Não, não, não Segura-te Levanta-te 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 Vai mais Não Sam Temos de bazar Não, ele está lá em baixo Ele morreu, anda, o barco está logo a seguir ao muro Não Não posso Não posso achá-lo O teu irmão morreu, ou vens comigo ou juntas-te a ele Vamos embora Como quiseres Não Irmão Ai, não 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 Meu Deus, não Não Meu Deus Ok, ok, entendi É a mina Estou a ir, estou a ir Tanto continuar Vamos embora Não 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 Nautidão Which are Quatro O que é isso? Trem! Parece que está a escorrilhar, não é? Ele deve sair ali por uma hora... Não! Olha, está pendurado! É tudo bicho! Então vamos lá! Muito chato! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o friozinho! É o Nathan! O que é esta? O que é a mulher dela? É o Nathan! É o Nathan! É o Nathan! De repente lembram-me do nome dele? Não me lembrava! Ah, que engraçado! 15 anos depois! 15 anos depois! Ah, o que é isto? Muito bem! Acho que não pode! Ok! De acordo com o teu sinal estás nas coordenadas! Algum sinal do outro lado? Não! Vamos para já! Não, nada! Então vou continuar a procurar! Entendido! Vai dando notícias! Crê! O trabalho na Malásia! Ok! Vamos deixando isso para o próximo episódio! Já está muito longo até! Espero que tenham gostado! Deixem o like e inscrevam-se! E se quiser mais vídeos do OneChart, deixem nos comentários! Tchau! Tchau!